A chupeta A chupeta O bebê não chora Dorme filhinho Do meu coração Pega a mamadeira E vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã Que se chama Ana De piscar o olho Já ficou sem a festa Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Ai Traz a chupeta Pro bebê não chora Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Eu quero mamá Ai Traz a chupeta Traz a chupeta Traz a chupeta Pro bebê não chora Canta, povo da rua